Eu sou o Ramon Vegas, do Alto do Universo, isto é o Big Chill e isto é o Smartdown. Da Taça Atrás de Santa Borda de 2015 e Main Eventer do WP Academia 5, o Sr. Ramon Vegas e o seu parceiro, Shiel, que vai fazer a sua estreia no WP Academia 5. Muito obrigado pelos abrirem o Smartdown. E ele é o vencedor de um dos maiores torneios que há em Portugal e, coincidência, temos neste Survivor Series, um torneio de quase igual importância, diria, pelo WWE World Heavyweight Championship. Mas, ao contrário da Taça Atrás de Santa Borda, eu acho que este é, sinceramente, mais previsível. Mas vamos falar sobre o Survivor Series. Temos muita coisa aqui para discutir. Começando pelo mistério, pelo tenebroso Survivor Series 5 on 5 Elimination Match. Quem é que vai participar? Ninguém sabe. Mistério do Midcard. Eu gosto tanto que a W tem um pay-per-view que eles começaram esta tradição do Survivor Series Elimination Match. E à última da hora, nem foi, nem, isto, que, devem ter mencionado no SmackDown, mas anunciaram isto pela Nets. Ah, sabem este pay-per-view que vai acontecer este fim de semana? Que a gente, ao longo dos anos, construímos esta reputação para ter este tipo de combates? Ah, espera lá. Isso vai acontecer. Mas não vamos dizer quem é. Porque não interessa. Pur e simplesmente, este combate não interessa. Vão estar aqui 10 pessoas do Midcard, que a W está-se a cagar o que é que elas estão a fazer, estão ali a encher aquele spot. Porreiro. As minhas previsões para este combate, é que a equipa Face ganhe. I mean, porque não, sinceramente. Olha, eu nem me admirava que isto fosse no pre-show, nesta altura. As minhas escolhas, é, pá, a equipa Hill, Seamus, Barrett e os New Day, contra a equipa Face, The Neville, Lucha Dragons e os Jussus. Não me admirava muito que o Sin Cara ficasse fora e pusesse, tipo, o Cesar. Mas acho estranho dividir equipas, mas, sinceramente, a esta altura do campeonato, tudo é possível, visto que, who gives a shit, eles anunciaram o combate na net. Isto é quase ao nível de Matt Hardy a fazer vacate ao título da TNA por YouTube. É quase. Ainda não chegou a este nível, mas é quase. Por isso, indo para combates que realmente até significam alguma coisa. Toll Sigler contra Tyler Breeze. Primeiro combate de Tyler Breeze em pay-per-view. Pay-per-view da main roster, vamos dizer assim. Porque ele já participou em takeovers e, apesar de não serem pay-per-view, são eventos especiais. Eu quero que o Breeze saia daqui vencedor. Primeiro combate em pay-per-view. Saia por cima no início da feud. É tradição o Hill sair primeiro por cima, diria. No entanto, também não ficava descontente se o Sigler ganhasse, como o veterano. Mas no final de combate o Sigler acabasse, tipo, completamente Q.O. Porque o Breeze atacava-o e, apá, mandava contra a aposta. Mandava contra tudo e mais alguma coisa. Menos a Summer Rae, coitado. Não manda o Sigler contra a Summer Rae. Mas, apá, que era um bom combate. Eu acho que é uma feud que toda a gente queria desde que viu o Tyler Breeze. O homem, às vezes, em certas posições, parece a cara chapada de Dolph Ziggler. E durante algum tempo, no ano, é que si cumpriu um bocado essa posição de gajo no mid-card que era bom para fazer aqueles jobs decentes. Por isso, na batalha entre dois leirinhos, vamos ver quem é que vai vender melhor. Eu acho que vai ser o Sigler. Mas, ei, o primeiro combate é em pay-per-view. Eu acho que ele tem de sair daqui e vençou, sinceramente, o Breeze. A seguir, o único, outro título a ser defendido. Divas Championship Match. Aliás, é o único título a ser defendido porque no main event não vai ser defendido. Não está ninguém a defendê-lo. Divas Championship Match. Charlotte contra Paige. Com toda esta situação acerca do main event do Ultimate Raw. Estamos a falar de Divas e estamos a falar do main event do Raw. Para ver o quão bizarro isto é. E o que a Paige disse sobre o irmão da Charlotte. Cheap Heat. Não funcionou para dar alguma importância a esta rivalidade, sinceramente. Porque fizeram isto na semana antes do show. Isto devia ser uma coisa que eles podiam ter aproveitado por um mês inteiro. Mas não. Ah, pera lá. Deixa-me mandar uma boca ao teu irmão que já faleceu. E não informaram a mãe. O que, pronto. Scumbag WWE. Já sei como é que é. Não trouxe nada ao combate. Não trouxe nada à Fuse. Conseguiu ter... Foi dar uma razão à Charlotte para ela atacar a Paige. Só que isso seria... Ter-se-ia conseguido de uma maneira muito mais fácil. Seria buscar alguém que morreu. Sinceramente. De qualquer maneira. A Charlotte vai ser vencedora. É o segundo combate. É o segundo pay-per-view que ela vai defender o título. E o reinado é ainda demasiado curto para a gente estar... De começar a pensar em tirar-lhe o título. Se a Paige ser vencedora. Eu sinceramente fico desapontado. E não é que ela seja má campeã. Mas na curta carreira dela. Ela já foi campeã duas vezes. E uma delas foi mesmo na estreia. Ela não precisa do título já. Especialmente porque só existe um título naquela divisão. Por isso eu quero que aquele título tenha um bom reinado. E não ando sempre atrás para a frente. Dois em dois meses. Não vale a pena. Deixar ela até vencer. A seguir. Brothers of Destruction. Kane e Undertaker. Contra. The Wyatt Family. Em específico Bray Wyatt e Braun Strowman. Era o que... Quando anunciaram isto no SmackDown. Pronto. Era o que eu estava a esperar que... Que fossem os dois membros da Wyatt Family que participassem. Porque... Bray como sendo a cara da família. O líder. E o Braun. Como é o membro mais recente. E o que eles estão a focar mais. Obviamente seria o escolhido. Sinceramente este podia ser o main event. O foco da promoção deste Survivor Series. Não está no Survivor Series Elimination Match. Está mais no Undertaker. E no torneio pelo título. Por isso... Sinceramente isto por mim podia ficar para o main event. Enfim. Se não fosse o... Aliás. Se o Rollins não se tivesse lesionado. Eu acredito que isto era capaz de ser o main event. E o Rollins ficava outra vez campeão da WWE no meio do card. O homem já tem experiência infelizmente. Deus quer que isto não aconteça quando ele voltar. Há cerca deste combate. Muita gente ficou desapontada deste... Desta situação não estar incluída no 5-on-5 Elimination. Traditional Survivor Series Match. Eu fiquei contente. Porque não vamos estar aqui a colocar pessoas na equipa do Kane e do Undertaker. Só porque sim. Porque pronto já precisamos ali de mais 3. Eu sinceramente. Mais depressa. Vi a WWE a dizer. Ah isto vai ser a Survivor Series Elimination. E vai ser só o Kane e o Undertaker contra toda a Wyatt Family. Isso por mim tinha funcionado até muito melhor do que 2x2. A feud é contra toda a Family. Já que... Não há um combate de Survivor Series Elimination. Faça um Brothers of Destruction contra a Wyatt Family. Mas... Meta o pessoal todo envolvido. Não é preciso ir buscar mais gente para o lado do Kane e do Undertaker. Não é preciso. Prontos. Está feito. Quanto a vencedores. Como isto ainda não vai ser a reforma do Taker. E como estamos a celebrar 25 anos após a estreia dele. Eu não acho que isto vai acabar da mesma maneira que a estreia dele há 25 anos atrás acabou. Que foi ele a correr atrás de alguém. E a ser Counted Out. Eu não estou à espera de uma Count Out Victory para os Wyatts. Muito pelo contrário. Estou à espera de Kane e Undertaker a vencerem o combate. Estou... Expectando para ver o que é que o Braun Strowman vai entregar aqui. Porque... E aliás vai ser interessante de ver o Kane. O Undertaker. O Braun Strowman. E o Bray Wyatt. O Bray Wyatt vai parecer um anão no meio daqueles gigantes todos. Vai ser muito fixe. Estou a ver como é que o aspecto psicológico do combate vai trabalhar. Afinal de contas temos ali o Undertaker. Temos o Bray Wyatt. Por isso... Eu quero ver este choque. Tal como aconteceu no Wrestlemania entre estes dois. Eu quero ver este choque de... Destas químicas mais psicológicas. Como por exemplo... Estou a falar em específico destes aspectos subnaturais que ambos têm nas suas personagens. Quero ver o choque disso. Não estou a esperar que o Undertaker faça a parecer tipo... Raios e turbões. Nem tudo isso. Mas quero ver o Bray a fazer a Spider Walk. Quero ver... Possivelmente ambos os Brothers of Destruction a fazer a cena de se sentarem. Isso seria super interessante. E quero ver algo do Braun Strowman. Ele vai ser o homem em quem eu vou estar mais interessado. Porque é relativamente... É uma entidade ainda muito nova. Mais recente até. Dentro deste combate. Por isso quero ver o que é que ele consegue oferecer. Especialmente junto de um veterano para esta altura que é o Bray Wyatt. E para duas lendas. Apesar do Kane. Prontos. Hoje em dia não tem nada a ver o que eu fazia antes. Mas acho que ele já merece o estatuto de lenda. Mas especialmente o Undertaker. Mas vejo os Brothers of Destruction a sair com a vitória. E finalmente o torneio pelo WWE World Heavyweight Championship. Começamos com Kevin Owens contra Dean Ambrose. Apesar de eu acho que o segundo combate que eu vou falar vai acontecer primeiro. Porque o Reigns precisa descansar. Kevin Owens contra Dean Ambrose. Aliás eu posso juntar estes dois combates. Aliás e toda esta parte do show em condensar tudo isto. O Ambrose vai avançar. O Reigns vai avançar. Como é no evento vão ser eles dois. É o que toda a gente está à espera. Por um lado. Ei. Ao menos os dois campeões de Midcard chegaram às semifinais. Isto tem os seus positivos e tem os seus negativos. Primeiro. É positivo porque significa que eles têm alguma importância dentro do estatuto da empresa. E neste momento o topo da empresa é esta semifinal. São estas semifinais. São os dois campeões de Midcard. O Reigns. E. Está a ser considerado. Está a ser considerado. O Ambrose. Ótimo. Isto é o topo da empresa neste momento. São os dois campeões. O Reigns e o Ambrose. Ótimo. Não tem problema que eles fiquem pelas semifinais. Porque na final estamos a falar do título mundial. E estes dois não estão a esse nível ainda. Apesar de. O Del Rio é um ex campeão mundial. O Owens é um futuro campeão mundial. Nesta altura. Temos o Ambrose e o Reigns para focar. Não há problema nenhum. Por isso. Quer um bom combate do Ambrose e do Owens. Ambrose ganha. Quer um combate que o Alberto Del Rio não dê a cabo do Roman Reigns de alguma maneira. Porque a gente precisa do homem. Por isso. Eu sei que o Reigns não tem uma máscara para ser arrancado. Mas é para se calhar tirar-lhe as calças. Ou o caralho. Reigns avança. Obviamente. E afinal. É o que toda a gente quer ver. Reigns. Ambrose. Eu. Estou à espera de um heel turn. Gostava muito. Que fosse um heel turn do Roman. E como ele vai levar o título. Eu sinceramente acho que ele vai levar o título. E sem que há alguns rumores. Que não são notícias. São rumores que há. Os oficiais da Lulite querem escolher. E estão inclinados mais para o Ambrose. O que seria muito porreiro. Eu acho que a aposta está a ser feita no Roman. Vamos com o Roman. Mas virem o homem heel. O Ambrose é adorado por toda a gente. E é aquele gajo que parece o César. Está sempre ali quase a chegar ao breast ring. Só que não consegue. Temos aqui uma situação perfeita para ter feud para os prof... Até o Royal Rumble sinceramente. O Roman faz o seu heel turn. Podemos ter rematch no TLC. Depois vem a Rumble. Estamos embalados para construir um Roman Reigns heel. Até a Wrestlemania. Que o pessoal não vai ter problema em ver no main event. Para não ser como foi. Naquela... Tanta... Tanta gente... Pronto lá está. Wrestlemania. Mas eu nunca vi tanta gente. A reagir daquela maneira a uma entrada do Roman Reigns. Claro que tinha sido uma Wrestlemania. Que é o maior show do ano. Mas é pá. Prontos. Aquela entrada que ele fez contra o Lesnar. Por amor de Deus. Deus queira que o que aconteceu na Wrestlemania 31. Não se repita. E sinceramente. Que na Wrestlemania 32. O Reigns. Aliás. Eu espero que isso se repita. Mas por razões diferentes. Eu espero que o Reigns entre. E o público todo seja contra ele. Mas desta vez pela razão certa. Que é ele ser heel. Por isso. Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Há quem diga até que... Há quem considera a hipótese do Ambrose virar heel. É assim. Eu já vi o que o Ambrose consegue fazer como heel. Nos independentes. É pá. O homem consegue ser um heel. Completamente. Tipo Randy Orton. Vezes 10. Níveis completos de loucura. Que só ele consegue atingir. Claro que também tinha essa liberdade. Não sei se terá essa liberdade na WWE. Mas o Ambrose consegue ser um ótimo heel. Muito melhor do que ele conseguiu ser no Shield. Mas eu ainda não... E o Reigns também. O que eu já vi de heel dele. Foi no Shield. E pronto. E foi ele a ser o gajo silencioso e forte. Eu quero ver um bocadinho mais dele. Porque. Se vamos dar o título a este homem. É ao menos que ele faça alguma coisa. Ele... Neste momento. O Ambrose é mais babyface que o Roman. Sim. O fã casual gosta do Roman. Mas também gosta do Ambrose. Sem dúvida. Por isso se juntarmos os fãs todos. Hardcore. Casuais. Há mais gente a favor do Ambrose do que do Reigns. Porque estes dois estão ao mesmo nível para os fãs casuais. Mas o fã hardcore odeia o Reigns. Por isso. Se estamos a considerar toda a gente. O Ambrose continua a sair por cima nesta situação. No entanto. Se o título vai para o Roman. Ao menos. Vamos fazer aqui. Um main event. Que vai dar que falar. No dia depois no Raw. Ao menos isso. Por isso. Estou a esperar que o Roman saia com o título. Mas que também saia. Heel. E o público. Adora. O Ambrose. Não vale a pena virá-lo Heel. Nesta altura. Quando ele virá Heel. Vai ser espetacular. Mas eu não quero que isso aconteça agora. Claro que. E eu estar a dizer isto. Estou a quebrar corações de muitos. Homens e mulheres. Não discrimino. Que são fãs deste bromance. Do Reigns e do Ambrose. Isto já. Já deu o que tinha a dar. Sinceramente. Mais que isto é masturbatório. Tipo. Não vale a pena. Por isso. Roman campeão. Por favor que vir Heel. De qualquer maneira. Eu vejo. Eu só o vejo ele sair como campeão. Se não houver um Heel Turn. Nesta altura. Já aceito também. Ser o Ambrose a virar Heel. Mas. Nesta altura. Eu estou. Mais à espera que o Roman não saia campeão. Eu estou à espera que haja um Heel Turn. De alguém. É preciso haver aqui um Heel Turn. Neste main event. Para dar algum interesse a este evento. Porque sinceramente. Eu olho para este card. E fora o combate do Taker. Porque é o Taker. Não há aqui assim muita coisa que seja realmente de interesse. Temos a estreia do Tyler Breeze em pay-per-view. Só que isso não é um draw de pay-per-view. Quem não é um draw de pay-per-view. Só que dubide que ele esteja no main event. O main event tem de ter alguma importância. Não é só. Ah. Vamos curar um novo campeão. Isso é algum interesse. Mas. É o interesse que faz as pessoas comprar. Mas neste momento. A WWE precisa de um interesse das pessoas para comprar. E ver o draw no dia seguinte. Porque. As pessoas são capazes de comprar a network. Sim. Mas ver o draw no dia seguinte. Cada vez está mais difícil estar ali 3 horas. A ver um show que sinceramente tem. Tipo. Uma hora de bom conteúdo. Se tanto. E depende de quanto tempo eles dão as New Day. Por isso. Esta é a minha antevisão. Do Survivor Series. O que é que vocês acham que vai acontecer. Quem é que vocês esperam que saia. Campeão mundial de WWE. No final deste evento. Deixe as vossas opiniões. Como sempre. Nos comentários. E nós ficamos por aqui meus amigos. Muito obrigado pela vossa presença. Vocês já sabem que. Domingo. Antes do pay-per-view. Uma hora antes. Nós vamos fazer a nossa. O nosso pre-pre-show. Vai começar uma hora antes do kick-off. Que também vai ser de uma hora. Vamos correr o carro todo. E vamos ler os vossos comentários. E falar um pouco sobre. O Survivor Series. Sobre 25 anos do Undertaker. Vamos falar um pouco sobre. Este torneio. As finais deste torneio. Vamos falar sobre o carro inteiro. E queremos a vossa presença. E claro. Na noite seguinte. Antes do Raw. Battle Royale. Para discutir tudo o que aconteceu. No evento. Na noite anterior. Por isso meus amigos. Vocês já sabem onde é que me podem apanhar. Facebook.com. Barra Smart Drone Oficial. Estamos a cerca de. O que é? 80 ou 70 likes. Dos. 3.500. Por isso passem por lá. E deixem o vosso like. Youtube.com. Barra Smart Drone. Estamos a cerca de. 40 ou 50. Subscrições. Dos 1.100. Por isso passem por lá. E subscrevam-se. E no Twitter. At Smart Drone. Sempre que sai um vídeo. No canal. Sai um tweet. Automaticamente. Por isso. Meus amigos. É tudo. Muito obrigado pela vossa presença. Conto com vocês. Domingo no Pre-Pre-Show. E segunda-feira. Para falar sobre tudo o que aconteceu. No Battle Royale. Por isso. Até lá. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.